Eu sempre falo em todos os programas, todo domingo, às vezes eu fico até, né Geleia, às vezes eu fico até um pouco aí repetitivo, mas realmente isso aqui é o programa dos sonhos. Por todos os cantos que eu passo, ou que os nossos repórteres passam, todos, 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 todos. Olha, um dia eu vou estar lá. E eu entendo muito bem o que é isso, porque quando eu assistia vários e vários programas de televisão, eu também me via lá. E o melhor de tudo que eu quero dizer para você, aliás, não é que eu gravei, Deus me dê um presente essa semana, que é a minha matéria que vai vir, vocês choraram muito com o garoto, com o Guilherme, há dois domingos atrás, lembra? O garoto do bombom? Tá. Vocês vão ver hoje. Um menino da mesma idade dele, pensa um cara de 46 anos de idade no chão. prazer, eu. E ele falava exatamente isso. Geraldo, quando eu falava que eu ia estar no seu programa, todo mundo duvidava. Do mesmo jeito que quando eu assistia os programas de televisão e contava para as pessoas, olha, um dia eu vou estar dentro daquele tubo. Muita gente duvidava. Então é isso que eu quero falar para você é o seguinte, mesmo que um dia você não pise aqui, nunca duvide de você, e você vai encontrar pela vida um bando, muitos idiotas. agradeça todos os idiotas que vão passar pela sua vida, idiotas que vão falar que não é possível, que você não é capaz, que isso é impossível, deixa isso pra lá. A gente precisa dos idiotas pra nós sobrevivermos. Isso faz parte da vida que alguém duvide da gente sempre. Desde a época de escola. Sempre vai ter um colega da carteira, não tem? A gente cresce, sai da carteira e a coisa fica mais séria. Essa menina, a Lara, que a gente sabe o estado de Alagoas, o que está passando, não é o que passou. A água levou muita coisa lá, né, Larinha? Muita, muita, muita coisa. E choveu muito lá, né, anjo? Também. Quantos dias choveu lá? Ficou chovendo o quê? Direto, né? Eu acho que choveu assim, sem parar, eu acho que mais de cinco dias. E muita água, né? Muita. E aí, teve água que levou muita coisa, casa, sofá. E a sua casa lá também, a água veio. Veio. E ela não pede licença, né? Não. Chega com tudo, né? Então, mas a água chegou e a Lara tem um sonho de um dia se tornar, de ser eleita Miss Brasil. Pra isso, ela já tem o título de Mini Miss Brasil e ela vem aqui pra aceitar o nosso desafio. Que se você desfilar bonitinho aqui, você vai ganhar quantos presentes? Três presentes. Ok? Oh, tristeza. Fazer o quê? Um dia tudo isso acaba. Tudo isso... Pode, aproveita. Aproveita que tudo isso tá acabando, tá? Vou renovar o contrato agora, no meu contrato. Vou alterar tudo. Tá ok? Tudo, inclusive você. Vem pra cá. Larinha, seguinte. Você pode... Ah, não. Elas são horríveis. Você é o desejo. Larinha, vem cá. Ó, você tem que... O que eu vou mostrar pra você... Fecha o microfone pra mim que eu quero falar com o... Sobe esse fundo e sobe o microfone que eu quero falar com o Rafael aqui. Faz favor. É que eu estava pedindo uma música bonita pra você entrar. Uma música que... Que fosse assim... Tem alguma similar? Corta o microfone, sobe de novo, sobe de novo. Abriu, 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 abriu. Alô, alô, pronto. Passando mal? Passando... Ah, a Miss fica assim? Ah, tá. Tudo bem. Ei, 25. Adoro 25 de março. Tá? Bem, arruma o seu... Tá caindo. Tá? Atenção. Ensina a Larinha, por favor, música pra nossa Miss Morte. Olha como você não pode fazer. Vai. Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, não foi Impede os teus lombes, homem Que fosse homem Que uma menina Tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povo Amado Se entrecou Ao seu amor Porque Não quis ficar Com os peados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Que uma menina Que uma menina Que uma menina Que uma menina sai nessa passarela porque se você sair bem agora no seu desfile o auditório é que vai analisar, o auditório é que vai julgar você agora juntamente com as nossas bailarinas porque as nossas bailarinas elas que sabem dançar elas vão ver como que você tem que ser meio câmera lenta tá bom? quantas músicas tem pra ela? é uma só? uma só se você desfilar bonitinho no final daquela passarela vai ter sai do sofá que não é o sofá da Hebe se você desfilar bonitinho, três presentes pra você o sonho de Lara 10 anos de Pilar de Alagoas começa agora capricha Larinha muito bem Larinha vem cá pode vir pela passarela pode vir pode vir não sei se eu também faço o meu aproveitar e fazer um biquinho quem sabe o pessoal começa a chamar né sabe como que é tá faltando um homem bonito no mercado gente e que desfila ainda é, não, falando sério tá desfila 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 apesar de ter 10 anos apesar de ter 10 anos Lara aprovada na passarela sim ou não vem calma não pode essa musiquinha de alegria nada, nada, nada a auditória puxa saco todo mundo todo mundo pro auditório se eu desfilar aqui se eu desfilar aqui o auditório que se vende por um lanchinho de mortadela e o guaranazinho vai falar também esquece esquece tá sim ou não sim por quê porque ela é linda tem humildade sabe desfilar muito bem esses olhos encantam um sorriso bonito sim ou não sim, com certeza por quê porque ela é muito determinada muito focada esforçada continua assim que você vai conseguir sim ou não com certeza por quê ela nasceu pra isso com certeza sim ela olha dentro dos olhos das pessoas e ela é muito carismática sim, com certeza linda e determinada não tem nem o que falar quer a minha opinião é que eu falo a verdade e as vezes a verdade dói tudo isso aqui tô fazendo a charme tá charme esquenta que isso rafael você escutou isso vazou não eu escutei um fundo seguinte vem cá para os sonhos aqui acontecerem estou na dois vai fechando é preciso você fechar os olhos deixa eu ver se os seus olhos estão fechados feche os olhos só abra por favor quando eu pedir porque todos os sonhos todos se você pede com fé e acredita fecha na mãe depois na filha por favor mãe é mãe né é que a mãe quando ela já sabe na mãe para mim por favor é que a mãe é que a mãe já sabe a reação da filha porque nós pais sabemos o que parecia impossível que eu falei no meio da vida você vai encontrar um monte de gente que vai falar assim olha desiste tá de brincadeira para desistir jamais jamais quando eu pedir para você abrir os olhos eu quero que você desfile na passarela virando ao contrário como se fosse fosse sair e aí o desfile tá 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 bom deixa eu pegar o seu microfone que agora você vai desfilar não vai poder de jeito nenhum ter um passo errado na passarela sonhos aqui eles acontecem larinha vira e desfila vem vira e desfile e desfile Bem, a gente já sabe que toda miss chora Toda miss chora Vem, gente Por que que miss... Vem cá comigo, Leomão, por favor Por que que toda miss chora? Fala pra mim Vocês choram, sempre vocês choram Por que que toda miss chora? Geraldo, é muita emoção Larinha, desde quando eu recebi o convite do Geraldo Da equipe dele Eu não parava de pensar em você o tempo todo O tempo todo eu pensando Meu Deus, eu quero conhecer a Lara Eu quero conhecer a Lara Pesquisei vídeo de Silandro Vi que você arrasa demais E você tem um dom, Lara Você é linda Linda por dentro, linda por fora E você tem o mais bonito, sabe o que que é? Você tem um coração puro E tem fé Fé Lara É... No momento desse Olha, aliás Essa palavra é de miss também Tô borrada Toda miss fala Tô borrada Tô borrada Mas continua linda do mesmo jeito Linda, linda Fala com ela Quem sabe um dia Ela troca de faixa, né? Gira, Leandrão, pra mim Domingo Show Programa da Família Ao vivo pra todo o Brasil Bem Seguinte Não é só o presente Dessa mulher maravilhosa E encantadora Que serve como inspiração É... Pra você É... Fica bem de frente A passarela é pequenininha Mas vai ter que abrir umas três agora aqui Vira aqui, vira aqui Aí, pronto Bem Primeiro presente tá aqui Tá feliz? Muito Hã? Muito Tá chorando por quê, mãe? Mãe, microfone, mãe Porque o sonho dela é meu sonho Eu sonho junto É isso aí, mãe É verdade A gente sonha junto